Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, sou de volta com mais um episódio de Scooby-Doo Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série deliciosa aqui Que é muito boa, muito boa mesmo E ó, o The Legend tinha comentado comigo que aqui em cima, ó Eu passei umas três vezes aqui e eu não peguei essa pimenta aqui Que parece uma cenoura, né? Vamos pegar ela aqui, ó Pra não esquecer Hot Pepper Beleza, peguei ela Não vai ficar mais pra trás Será que dá pra gente fazer mais um upgrade? Vamos já jogar ela na panela aqui, né? Ah, não dá Mas já taquei ali, ó Beleza Olá, salsicha Bom, aqui em cima abriu Eu já tinha ido Abriu o templo, né? Aqui É a próxima fase Aqui se a gente vier aqui, ó Dá pra ver o que que faltou na fase, né? Um sanduíche ali Que o The Legend acho que disse que foi a berinjela Se eu não me engano Ó, aqui também faltou um Não, cadê o templo, então? Acho que não é por aqui, não Ali em cima eu já peguei no episódio passado Ah, é por aqui, ó Que a Daphne, né? A gente ouviu um grito de socorro, né? Vindo daqui do templo, então Vamos lá Vamos jogar aqui o templo Vamos ver qual fase é essa aqui E galera, se vocês já puderem deixar o gostei no vídeo Eu agradeço muito Caso ainda não sejam inscritos no canal Se inscreva E acione o sininho de notificação aí também E aí você recebe notificação sempre que enviar um novo vídeo pro canal Ou quando entrar em live também, né? Ó, temos uma fase aqui, né? Vamos lá Ó, vamos tocar aqui Eita Abre um caminho ali Legal, então a gente tem que bater nos... Como é que chama isso? Congo? Bongo? Vamos pular Eita Esses ratão aí Ah, caiu umas pedrinhas ali e não sai mais Será que sempre dá pra fazer isso ou não fazer? Olha lá Nossa, dá até pra soltar os passarinhos ali Você vê que legal? O que temos aqui? Olha o queijo Queijinho Acho que era uma passagem secreta ali, né? Bem no começo da fase já achamos nosso primeiro, né? Alimento aí É, se juntar cem biscoitos, né? Esses biscoitinhos Ele recarrega um dano, né? Do Scooby Um hit kill ele recupera Vem agradecer ao The Legend aí Que me indicou essa série Bom, aqui Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Porque eu não... Ó Será que eu tenho que... Ah, isso mesmo Ó, nova mecânica aqui, hein? Pegar o impulso E vai Legal Tem um ninja Muito doido Que Achei que ele fosse me derrubar aqui Wait Mas soltou ainda Já era E são tudo robôs, né? Os inimigos, né? É que São os robôs, né? Da fábrica lá Do Didi, né? Olha ele ali em cima, ali, ó Aquele cara, velho, lá Bom, agora eu tenho que pular pra onde? Pra cá que não é, né? Será que é ali? Hum, é Olha, ele tá ali Aquele fia da mãe ali, ó Tá ali em cima Bestão mesmo Ele acha que é páreo Contra o Scooby-Doo Não é nada Ih, essas aranhas aí Nossa, o barulhinho que faz é bem engraçado Bom, tocamos o bombo aqui Abriu mais um caminho Que esse caminho está localizado logo Logo aonde? Vamos ver se não tem nada escondido pra cá, né? É sempre bom averiguar Ah, eu acho que eu Nossa, eu achei que eu fosse morrer ali Bom, é aqui, ó Ui, eu quase caí, meu Deus Tá louco Oh, boy Scooby Snacks Oh, boy Scooby Snacks De novo, meu filho Ixi, derrubei ele Não, não sei se acontece alguma coisa Se eu soltar todos os passarinhos da fase Mas Isso que eu for encontrando aqui Eu vou soltando E aqui, subir na árvore mesmo? Essa árvore Eita, mas cai isso aqui? Ai, meu Deus Cai o negócio Que susto Olha, achei um chocolate Um barrinho de chocolate Nossa, achei na cagada Foi bom ter caído aqui Foi muito bom ter caído aqui Deu bom Mas talvez em alguma próxima ocasião Não dê tão bom assim, né? O Blanc a gente sabe agora que Não pode ficar Ficar muito tempo Nessas árvores aqui Bom, tocamos mais um Congo aqui E subiu mais um caminho ali Ok A gente pula Pra cá Eita, pera lá Sobe, sobe, sobe Isso Aqui, né? Sai fora Ó Beleza Aqui é só, né? Dá aquela deslizada boa Ah Vacilão Saiu, né? Fugiu? Covarde Ixi, a máquina de inimigos aqui Ó Já vamos Já bater nela Ó o zobozinho lá dentro Já era Ai Nossa, quase caiu Pera Essa câmera invertida aqui Me estressa, mano Ó Ele tá lá Ele tá lá atrás de novo O cara Usentou lá, né? Aqui você tem que ser Ser ligeiro Mas tem coisa aqui embaixo, galera Ó Tem coisa aqui Não tinha nada Só um biscoitinho ali Ó Tem um inimigo aqui Ih, já era Não tem mais nada Secreto aqui Ó Opa Uma pista aqui Legal Agora eu volto? Ai Morri Mas e a pista, hein? Será que tá comigo? Vamos ver Será que contou? Ou será que tem que pegar de novo? Ai Nossa, mano Que burro Vamos ver se daqui de baixo Dá pra eu Avistar Onde eu peguei aquela Ah, já peguei Ó Tava dentro daquela caverninha ali Beleza Não precisa pegar de novo Então Bom Vamos continuar aqui, né? Pra não Não vacilar Ó Se a gente seguir reto aqui, então Mas foi bom ter caído ali, né? Pra procurar É Mais um Aqui Beleza Agora a gente Volta novamente Pra pegar uma carona ali Pra pegar uma carona ali Aonde que? Foi por aqui, não? Que apareceu aquele Aquele negócio? Foi perto da cachoeira, né? Será que eu alcanço ali? Acho que não, hein? Será que se eu pular daqui Eu alcanço? Não Como é que eu volto agora? E agora? Aqui, mano Passagem tá aqui no negócio Ai Deu, 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 deu Deu bom E o vacilão já saiu dali Já Vamos lá Vamos continuar a fase Ó Chegando Tem um templo Grande ali Mas antes Tem muitos obstáculos Caraca Tem um caminho grande, hein? Tem um bom Longo caminho Até chegar lá, hein? Checkpoint Vamos ver se aqui atrás Tem alguma coisinha Não Tem um rato aqui Um rato Aleatório ali Ó Dá pra subir na árvore aqui Vamos ver Ah, é aqui mesmo Nossa Que medo, hein? Bom, beleza Tem mais rato aqui, ó Ota Tem mais alguém Ah, tem aqui, ó Sai, 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 caiu Beleza Boa Ó, eu vi uma pista já lá, ó Tá escondida pra lá, ó Eu vou ali pegar Já vi de longe o brilho Ó Deixa eu só ativar isso aqui Beleza Ativou ali as passagens Mas antes, jogo Ó O que que tem ali Peguei Ó Tô com oito de nove aqui Beleza Beleza Bom, aqui pode cair Vamos Dá pra... Caiu já Essa pedrinha aqui Caiu agora Eita Mulher do leque Beleza Aí não vem mais rato ali Bom, aqui é por cima Que eu vou ter que ir mesmo Beleza Ok Chegando E aqui, hein Ah, tem o Bongo Bongo aqui Beleza Mas antes, ó Tô achando suspeito Esse caminho aqui por baixo, hein Ó Aqui vai ser um inimigo Que eu vou jogar ela ali Ah, mas não tem nada aqui mesmo Ah, achei que ia ter alguma coisa aqui Ah, não é nada ali Não é porque Pra que que ia ter esse caminho aqui Mó Aleatório Beleza Beleza Vamos lá Nada por aqui, né Ai, segura Peão Nossa, ainda bem que tinha isso aqui mesmo Se não Se não, era a morte Não acerta Vamos lá Aê Medo de cair aqui, cara Bom, cheguei no telhado aqui da casa Quebrei tudo Vamos dar uma avistada aqui Acho que é por aqui, hein Sai fora, meu filho Ó, tem um caminho aqui embaixo, hein Vamos bater aqui, ó Beleza Olha Encontramos aqui Uma armadilha Ó, deu três ali, ó Três de três, hein Completamos as armadilhas ali Encontrá-las Vamos só, né Beleza Aqui embaixo não tem mais nada É, quando a gente já vê um caminho suspeito, né A gente Vai averiguar, né Agora a gente continua Normalmente aqui pra cá Ó Aqui pra cá já tem outro caminho Vamos ver Se ele leva Pra algum alimento secreto Alguma coisa Às vezes é só isso aqui mesmo É E agora eu me lasquei, hein Vê que eu volto ali Eu acho que eu não alcanço ali, não 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 alcancei Mas ainda bem que tinha um Tinha um checkpoint aqui Beleza Eita, aqui Vai ter inimigo, hein Sai fora Vamos soltar esses passarinhos aqui Acabou? Acabou aqui Acho que eu não deixei nenhum pra trás, né Nossa, quanto aqui Nossa, bati em tudo ali Tudo ao mesmo tempo Ih, não morreu? Isso é resistente, meu filho Ah, tinha a máquina ali, né De Pera lá Ah, não dá? Não deu? Caiu O que que não deu? Falta? 70? Caraca, eu achei que dava ali Preciso pegar mais, então Se eu não me engano É aqueles coloridinhos É que aqui pra trás não tem mais, ó Já peguei tudo Bom, qualquer coisa eu volto ali Aquelas goslinhas coloridas, né Que eu preciso Vamos ver aqui embaixo Se tem alguma coisa Não, não tem nada escondido aqui Agora que era pra ter aqueles ratinhos Não tem, né Eles que dão aquelas Bastante goslinhas Dá pra formar um pouquinho neles Vai, meu filho A música dessa fase é meio enjoativa Eu não curti muito, não Bom, vou formar um pouquinho aqui De coisinho Né Ixi Eu vou andando aqui Você não morre não, minha filha Ah, não morre, cara Ai, meu Deus Eu vou morrer Sai daqui Sou infeliz Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar isso aqui Quebra, quebra, quebra a máquina Quebrou, quebrou Agora Só batendo esse cara aqui Ah, boa, boa, boa Nossa Deixa eu quebrar Eu tô subindo O que aconteceu? Peguei alguma coisa ali Que eu cortei Algum alimento Bom Eu não vou continuar ali ainda, não Eu vou voltar ali atrás Que agora eu já peguei os O suficiente aqui pra Pra ativar lá Porque eu acho que vai sair algum alimento Daquela Alguma comida Daquele negócio lá Vamos ver Opa Isso mesmo aí, ó Agora sim Uma cenoura Ó Peguei Quatro Três ali Uma pista Falta Não sei se é Se é nessa fase que tá Tô indo bem nessa aqui, hein Bom Agora dá pra gente continuar aqui Ó Ele tá lá na frente, hein Vamos ver se ele não vai fugir agora Ah, aqui vamos virar o Super Kung Fu Ó Tô com uma outra roupa agora Não sei se foi por causa do upgrade É por ali Já vou, Daphne Vou te salvar Ah, é Tem que soltar o Come, Ré, Me, Rá Aqui Vamos ver Será que é o primeiro boss? Scooby, veja aí Daphne Ah, eu vi Maria Morri Que isso Eu tava tentando soltar meu Come, Rá, Me, Rá Ali Scooby, Scooby, Doe Pera, 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 Pera Caraca, tô forte, hein Mais dois ali Oh, mal corte esse ataque aqui Calma Beleza Já Vai, vai, vai Morreu, morreu Preciso de vida, vida Outra aqui Já era Boa Mais uma aqui A última Boa Só isso Opa Vida aqui Tem mais uns ali Vamos ver se é Eu acho que não foi só isso, não Acho que vai ter mais coisa Ah, tem mais, ó Abriu um ali pra eu apertar Vai ter várias ondas de inimigos, eu acho Essa foi a primeira Ah, tá E vai abrindo Essa passagem aí, ó Calma, minha filha Agora é aqui que eu tenho que bater, será? Hum, subiu E tem uma pista lá em cima, vocês viram? Como é que eu subo aqui? Cuidado, Scooby Espera lá, preciso ver Hã? Preciso saber como é que eu subo ali Espera, minha filha O que é isso aqui? Ah, as passagens Agora sim Mais algum? Tem que bater? Não, né? Agora já tá Ô, mulher Fica na sua aí que eu já tô indo Beleza Ajeita a câmera Deixa eu ajeitar essa câmera aqui Beleza Agora sim Ai Nossa, vai aparecer um inimigo aqui Vixe, já derrubei Já era Caiu Aqui a pista Sai, sai, sai E vamos salvar A Daphne aqui, ó Cheguei Boa Hmm Eu perguntei se eu puder Uma pista assim Olha, eu fiz tudo, hein? 3 de 3, 4 de 4 Com um 27% do game completo até agora Foi muito bom Muito bom mesmo Gostei Essa fase aí Não precisarei de dicas, né? Olha, deu, deu muito bom Acabamos as pistas aqui Vamos ver Beleza Vai abrir nos caminhos aqui, ó Meu Deus Ufa É o Zentuo Soho Você pensou que você poderia derrotar o Zentuo Você e o seu Mutt Não é o Mutt para mim Mutt? Eu tenho, Scooby Muito bom Ó, vamos ver se dá pra Pra gente fazer alguma coisa aqui Acho que dá, hein? Tá enchendo menos agora ali, hein? Olha a assada Vai faltar mais um, hein? Ó Por um Beleza Então, abriu esse caminho aqui, ó Bom, galera Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo episódio Nós continuamos aqui Nesse caminho de biscoitos Aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau